Não, recebe, quando recebe, levanta a cabeça, professor. Que dira, acabou tirando o doce da boca da criança, roubaram o pirulito dele mais uma vez, bateu a carteira dele. Toma a polícia. Chegou rapidinho no rebote. Não pode perder tanto gol assim, mas pelo menos tá criando alguma chance. Isso, meu filho, agora, 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 puxa o contra-ataque, vai, vai! É da Aleluia! Está a corte, deu corte. Se você não tomar cuidado, a defesa vai te tomar o pirulito aí mesmo, hein? Gol e no gol! Foi, 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 foi! Foi nele! Vantagem dos dois gols. Foi importante o aumento. Por que você não põe a bola no colo do adversário, hein? Está arrumada a defesa lá atrás. Espírito 9. Ih, vocês vão deixar o cara ir até o gol? Faz a falta, faz a falta! Tomou a bola, maravilha! Foi nele! Opa! Com três gols na frente, já mata a beijada e uva! Olha que bela bola! Olha o sol, aqui, no fundo do gol! Que bonita! Olha o pessoal, não está com pena dele, não. Vai ser uma sacola! Foi nele! Ah, mas... Tá na cara que só tem um time em campo, hein? Sem torno em piedade, enfiando um pouco atrás do outro. Ô, bonitão! Vai passar mal assim na casa do chapéu. Close. Não é o cara que você gostaria de ver zanzando na sua área desse jeito. Jogador bom de passe, chuta bem com as duas pernas, conduz bem a bola. É o cara que você não pode dar esse gol. É o gol do gol em casa aqui. Pela sacada, hein? A vaca já foi pro grande. Está sumindo até o tifo. Quem sabe agora vai dar. Manda ver, manda ver. Manda, 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 manda a botinha. Anda aí, manda! É... É... Verdade! O gol do gol de vê-la em casa aqui. Que bela sacada, hein? Quantas passas de teca eles vão jogar em cima do cachorro, hein? Ponto pra cobrar o descanteio. Ó, bonitão. O que você vai fazer com ela? Foi na hora H, hein? Espeta, bonitão. Espeta! É... Foi, 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 foi dele!